Namastê Beach, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Pra algumas pessoas, fazer vídeo depois dos 40 anos não é a coisa certa. Não deu pra entender nada, né? Vamos começar. O povo adora, né? Namastê Beach! Olha, tô em dúvida agora. Eu adoro o YouTube, adoro o Vimeo, adoro a possibilidade de gravar vídeos pras minhas redes sociais. Mas recentemente eu recebi um recado que me deixou com a pulga atrás da orelha. Vou ler pra você e você já vai entender, tá? Ok, computador aqui na mão. Esse recado é da Costanza Giovanna. Então o que a Costanza me fala? Emerson, você é um ridículo. 40 anos nas costas e ainda não se tocou que fazer vídeo com essa idade não tem nada a ver. Ninguém está interessado nas suas opiniões. Você é um babaca que devia estar se preocupando em fazer coisas da sua idade. Aí ela me cita alguns exemplos. Trabalhando e ganhando dinheiro. Porque uma pessoa com a sua idade não se expõe e não fica falando esse monte de merdas. Então se toca, aceita a sua velhice e vai dormir cedo, seu velho idiota babaca. Nossa, obrigado! Quanto carinho! Quanto amor, né? Olha, foi muito interessante ler esse recado. Porque eu não sei se essa pessoa simplesmente me odeia e ela fica falando esse monte de coisa porque não gosta de mim. Ou se realmente algumas pessoas pensam dessa forma. Aí eu tentei fazer uma análise do que isso significa. Eu vou tentar abrir meu coração aqui pra você entender por que eu faço vídeos pro YouTube. Primeiro, isso é meu hobby. Desde criança, eu já falei isso um milhão de vezes, e eu adoro gravar vídeo. Os meus pais perceberam muito cedo que eu era maluco por televisão. E assim, um dos meus primeiros presentes foi uma câmera. Então eu tinha câmera fotográfica, eu tinha câmera de fazer vídeos, essa coisarada toda. E desde pequeno eu adorava gravar tudo, gravar minha família. Meus trabalhos de escola, sempre que eu tinha uma oportunidade, eu fazia em vídeo. Então eu cresci com essa paixão por vídeos. E aí é claro, que quando eu fui estudar, na minha faculdade, eu escolhi a área de comunicação social. Mais especificamente, publicidade e propaganda. E depois eu fiz também rádio e TV. Então eu sou uma pessoa que eu adoro esse contato com vídeo. E sou um cara muito curioso. Abri uma pequena produtora, fui atrás dos meus sonhos, enfim. E continuo batalhando, mesmo estando longe do Brasil, eu ainda continuo fazendo coisas na área de vídeo. Então eu tenho essa mania de vídeo na minha vida. Eu gosto mais de vídeo até do que de fotografia. Então isso explica porque eu gosto tanto de gravar vídeo. Enfim, quando eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar com televisão, que é uma coisa que eu amo, sempre amei. De vez em quando eu me estressava, mas era o que eu gostava. Depois de um tempo, eu tive a oportunidade de ir pra frente das telas. Não sei se eu gostei muito, mas a experiência foi muito legal. Mas como tudo passa, como tudo acaba, acabou. E enfim, agora eu estou na Austrália. Aí outra parte da minha vida. Eu acho muito interessante quando eu tenho a oportunidade de ver fotos dos meus familiares, dos meus avós, dos meus tias, dos meus bisavós. E eu fico imaginando como que era aquilo tudo. O que será que essa pessoa falava? Como era o tom de voz dela? E infelizmente, eu não tenho nenhuma dessas memórias. E eu acho maravilhoso eu ter essa possibilidade de deixar aí pra história. Talvez pra ninguém, mas pras pessoas que gostam de mim, vai ter sempre uma referência de quem foi o Emerson. Do que o Emerson pensava, de como o Emerson agia, de como o Emerson falava. E eu acho isso mágico. Então, eu adoro ter essa possibilidade de ter esse arquivo com os meus pensamentos, com a minha vida. Com coisas que eu pensava, com coisas que eu mudei, enfim. Coisas que fizeram parte e fazem parte da minha vida. Esse é o motivo de eu gravar vídeos e guardar no YouTube, no Vimeo. Eu não sei no futuro como é que isso vai ser. Eu sinceramente acho que as coisas vão mudar. Porque a tecnologia avança, as coisas vão mudando. Talvez mais pra frente, isso tudo que você esteja vendo, essa telinha aqui, seja uma coisa obsoleta. Talvez no futuro a gente tenha a possibilidade de gravar alguma coisa e aparecer ali na frente da pessoa. Eu não sei. Mas essa possibilidade de gravar isso já me deixa maluco. É uma coisa que eu adoro. Aí deixa eu falar em relação a pessoa falar que eu sou um cara caquético, que eu devia me tocar, que com 40 anos ninguém mais está preocupado com a minha opinião. 4.3, minha filha. Você está errada. Então eu estou um pouquinho mais caquético do que você imagina. Mas eu ainda acho que a idade está aqui. Eu sinceramente, eu hoje entendo quando os meus pais me falavam que eles se sentiam mais jovens. Porque eu me sinto um jovem. Tem dias que eu acordo com 10 anos. Tem dias que eu acordo com 15. Tem dias que eu acordo com 100 anos. Aí eu sou um velho caquético mesmo. Tem dias que eu acordo com mil anos, com dor nas costas, com dor em todos os lugares. Chateado com o mundo. Mas a minha idade realmente está aqui na minha cabeça. E eu entendo sim que a grande maioria das pessoas que estão na frente dessa telinha hoje, em todas essas mídias sociais, são pessoas muito mais jovens do que eu. Por quê? Porque elas foram apresentadas para essa tecnologia quando elas eram jovens. Então, para a minha geração, isso é uma coisa um tanto quanto diferente. A grande maioria das pessoas que eu conheço não se expõem, não gravam vídeos para a internet. Elas simplesmente estão conectadas hoje no mundo social, mas escrevendo. Através de Facebook, através de Twitter e através de outras mídias sociais. Mas eu gosto, eu tenho prazer por fazer vídeo. Então, ao invés de deixar um legado de coisas escritas, eu quero deixar um legado de vídeos. De ideias, onde a pessoa vai me ver. Mesmo com edição, essa pessoa ainda vai conseguir entender o meu ponto de vista de uma forma muito diferente. Porque eu acho que o vídeo te mostra de uma forma muito mais completa do que só escrever. Talvez para quem adora literatura, para quem adora escrever, eu esteja falando uma grande besteira. Mas essa é a forma que eu penso. Um vídeo te desnuda muito mais. Um vídeo te mostra de corpo e alma. O que eu mostro aqui são os meus anseios, são as minhas vontades, são os meus pensamentos. A minha forma de reagir a determinada coisa. E é isso. Eu penso assim, não gosta de mim, não assiste, é tão fácil. Mas pra que mandar um recado dizendo que eu sou caquético, que eu sou velho, que eu tinha que fazer um monte de coisa, que eu tinha que trabalhar pra ganhar dinheiro. Pra sua informação, trabalhei bastante, continuo trabalhando e já sou um cara muito bem sucedido. O que eu conquistei com os meus 4.3, tem gente que demora uma vida inteira e não consegue conquistar. Então eu sou um cara que eu sou muito bem sucedido em todos os meus aspectos da minha vida. Emocionalmente e principalmente financeiramente. Eu não posso reclamar da minha vida financeira. Oxalá, ainda bem, né? Então, esse negócio de pensar que um cara com mais de 40 anos, quem ficar em casa, cuidando da família, trabalhando o dia inteiro e voltar pra casa, beber cerveja e ficar na frente da televisão. Isso não é pra mim. Eu sou um aventureiro nato. Eu gosto de viajar. Eu não gosto de me prender. Então não tem nada que me prenda. O que me prende é esse meu amor à minha vida. Eu, pra falar a verdade, eu não faço nem um décimo do que eu gostaria. Porque se eu tivesse possibilidade, a minha vida seria uma viagem eterna. Mas eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas, para me alimentar e para continuar fazendo esse meu hobby. Então vamos parar com essa ideia de achar que por que uma pessoa está fazendo um vídeo ela não trabalha, ela é uma vagabunda, ela não tem nada pra oferecer. Muito pelo contrário, eu conheço pessoas que já trabalham com vídeo, que já trabalham fazendo só vídeos pro YouTube e outras mídias, e estão ganhando dinheiro, sim. Então vamos deixar desse preconceito idiota? Esse não é meu caso. Eu não ganho dinheiro fazendo isso. Mas eu ganho paz de espírito. Porque quando eu tô cansado, quando eu tô realmente de saco cheio de um monte de coisa, sabe o que eu faço? Eu vou fazer coisas que me alegram. E por incrível que pareça, tá aqui na frente agora, dessa tela, falando contigo, e ter editado esse material antes, isso me dá e me deu uma satisfação enorme. Porque isso é meu hobby. Então entenda que o fato de ter mais de 40 anos não pode fazer com que eu me enterre vivo. Não pode fazer com que eu siga uma faixa etária que tá só fazendo isso. Eu não sou desse jeito. Eu não estou preocupado em fazer tudo que os outros fazem. Eu tô preocupado em ser feliz. Eu tô preocupado em fazer aquilo que me dá prazer. Eu tô preocupado em fazer aquilo que me dá amor. Então, se não gosta de mim, sinto muito. Se acha que isso é coisa de gente caquética, eu ainda bem conheço muita gente com mais de 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos, que estão gravando vídeos e são uma referência. Então a gente não pode ficar pensando que só jovenzinho de 10 anos pra cima, de 20 anos, é que servem como referência pra esse mundo virtual, social, de YouTube, Vimeo e por aí vai. Agora, aqui nessa tela, atrás dessas mídias sociais, tem oportunidade pra todo mundo. O que importa é só você ter vontade de expressar a sua ideia e fazer alguma coisa que talvez valha a pena pra pessoa que tá lá, do outro lado dessa tela. E é isso que eu faço. Se gosta dos meus pensamentos, se gosta da forma como eu ajo, ou se não gosta, tá valendo. Mas o importante é essa troca, porque eu não tô fazendo isso aqui sozinho. Quando eu gravo esse vídeo, eu gravo esse vídeo pra você. E quando você assiste, você já tá me respondendo, mesmo por pensamento, mesmo por um comentário, seja o que for. Mas se você parou pra prestar atenção no que eu tô falando, significa que de alguma forma a gente já tem essa conexão. Então, fique sabendo, Costanza, que o fato de você achar que eu sou uma pessoa ridícula por estar fazendo isso, isso não me afeta em nada. É só uma forma de pensar. E infelizmente eu não posso agradar todo mundo. Que pena que eu não te agrado. Mas ainda bem, eu consigo agradar muita gente. E é nisso que eu me prendo. Se eu estivesse fazendo vídeo só pra uma pessoa, e você pode ter certeza que eu estaria fazendo, porque, por exemplo, a minha mãe me assiste, as minhas sobrinhas me assistem, os meus amigos me assistem. E hoje eu já fiz tantos amigos virtuais, que eu não consigo mais pensar em não fazer essas coisas, porque a gente sempre troca muito. E eu tô conhecendo tanta gente legal, mas tanta gente que vale a pena, tanta gente que tá me fazendo crescer em todos os aspectos, que eu não troco isso por nada. Então, mesmo que eu seja um ridículo, mesmo que eu seja um babaca por estar gravando vídeo, isso tá me fazendo feliz e é só isso que importa. E você? O que você acha disso? Você acha que uma pessoa com 4.3 anos não pode gravar vídeo? Você acha que uma pessoa, depois dos 20 anos, passa a ser caquética e ridícula e tá se exibindo demais? Você acha que essa pessoa não tem o direito de expressar a sua opinião e de deixar um legado, de deixar as suas ideias pra prosperidade? Será que eu tô tão errado? Tando errado ou não, eu vou continuar fazendo, porque isso eu amo fazer de verdade. E você? O que você pensa? Eu deveria parar ou deveria continuar? Olha, eu sei que eu tô perguntando, mas já vou te dar a resposta, eu não vou parar não, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, Beach! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus